Bem, boa tarde a todos. Obrigada por aqui estarem. Agradeço à APEL o convite para estarmos aqui hoje. É uma alegria enorme poder participar neste evento tão especial. O tema deste subcapítulo é a terapia dos livros, que remete, tal como a Mariana disse agora, para a minha área profissional e para a área na qual me especializei, que é a biblioterapia. E, embora a palavra biblioterapia pareça dizer quase tudo, creio que, reforçando esta mensagem introdutória, convém começarmos por explorar aqui uma definição do conceito. E a biblioterapia é esta prática que explora o impacto de caráter, sobretudo emocional e psicológico, que as histórias têm em todos os seres humanos e procura pôr em marcha o potencial transformador que estas histórias encerram. Assim, o seu principal objetivo, o grande objetivo da biblioterapia, será contribuir para a saúde e para o desenvolvimento contínuo, o crescimento contínuo de qualquer pessoa e em qualquer idade. E digo mesmo em qualquer idade, porque no âmbito da minha atividade, já tive, por exemplo, a possibilidade de trabalhar com pessoas centenárias internadas num hospital público, que nunca tinham aprendido a ler ou a escrever e que foram alvo de processos biblioterapêuticos, mas também com crianças nascidas prematuramente e ainda internadas em cuidados intensivos e que já foram alvo de processo biblioterapêutico. Em biblioterapia, nós procuramos também estimular uma relação de caráter existencial e subjetivo com as histórias. E o que é que eu quero dizer com isto? Quando eu vou às escolas e explico, enfim, nesta parte do meu discurso, eu vejo que há uma espécie de revelação, às vezes, na cara de certos miúdos. Com todo o respeito para os autores, aqui, em biblioterapia, não nos interessa tanto aquilo que o autor quis dizer ou a corrente literária em que o texto se inscreve ou a crítica política ou social subjacente ou até nem sequer vamos desmiussar as metáforas ou outras figuras de estilo que sejam utilizadas. O que nos interessa é a relação única que cada pessoa vai estabelecer com a história que lê, mas também com as histórias que houve e com as histórias que vê dramatizadas. Nós, em biblioterapia, não trabalhamos só com as histórias que estão nos livros. Mas pronto, hoje são os livros que nos interessam. E, então, pomos no centro do processo essa pessoa com tudo aquilo que ela sabe da vida, com todo o seu conhecimento acumulado, com os valores que a orientam. E não nos interessa tanto, enfim, aquilo que, às vezes, numa análise mais tradicional da relação com o texto, não nos interessa tanto o que é certo, o que está errado, o que é falso ou o que é verdadeiro. Interessa-nos, sim, o que cada um vê naquela história à luz da pessoa que é. E é a partir dessa relação altamente subjetiva e de caráter existencial que nós procuramos estimular três momentos, pelo menos três momentos do processo biblioterapêutico, que é importante que aconteçam para que o processo seja eficaz. São eles a identificação, a introspeção e, depois, o alívio que queremos que aconteça no final do processo. Portanto, uma catarse, digamos assim. A identificação consiste neste movimento de aproximação do leitor às características dos personagens. E é uma moeda que tem duas faces. Há uma identificação pela positiva e uma identificação pela negativa. Há uma introjeção e há uma projeção. A identificação pela positiva é aquela da qual nós estamos mais conscientes. Gosto muito deste personagem, é parecido comigo, dá o mesmo tipo de respostas, ao mesmo tipo de circunstâncias e até tem características que eu não tenho, mas que eu aprecio e que quero trazer para a minha vida e que posso até adotar no meu cotidiano. A identificação pela negativa é um fenómeno de projeção. É eu aproveitar para projetar o meu lado lunar, digamos assim, o nosso lado sombra, nos personagens, atribuindo-lhe características que são de facto dele, mas que são também um bocadinho do leitor e das quais o leitor poderá não estar tão orgulhoso. Portanto, aqueles aspectos da nossa personalidade que nós procuramos ir disfarçando no dia a dia. Depois há a introspeção, que é um momento também determinante, que é a possibilidade de nós fazermos um autoexame, de olharmos para dentro de nós, à luz daquilo que a história e os personagens nos estão a trazer. E mais uma vez eu tenho aqui duas possibilidades. Ou bem, me sinto entendida, acarinhada, abraçada pelos personagens que são parecidos a mim ou que me entendem, como por vezes não há pessoas que me entendem na vida real e está tudo bem comigo, não há nada a mudar. Ou então percebo, pelas pistas que a história me dá e a forma como o personagem pensa ou se comporta, que há algumas coisas que eu posso limar ou polir na minha vida, na minha personalidade, e abro-me à possibilidade de mudar e implementar essa mudança na minha vida. E depois a catarse, que é o culminar do processo, que é esta sensação de alívio, de apaziguamento, que predomina no fim da leitura e do diálogo sobre a história, porque conversar com alguém sobre o que se leu é determinante, como mediador do processo. E é esta equanimidade, este equilíbrio que é próprio de uma pessoa saudável. é que é bastante difícil de atingir no dia a dia. Bem, e para vos dar um exemplo muito prático do que um processo biblioterapêutico pode acarretar, eu vou falar-vos do que aconteceu com um amigo meu, eu tenho autorização para partilhar isto, e quando eu soube que ia estar aqui no palco com o Rafael, percebi o quanto as coisas às vezes se alinham de forma, enfim, estas boas coincidências, porque nós temos vindo a falar há muito tempo, no âmbito do meu clube de leitura, do romance do Rafael Ador Fantasma. E foi um romance que teve muito, muito impacto neste meu amigo, que, devo dizer-vos, se mostrou sempre muito cético em relação ao conceito de biblioterapia e não percebi muito bem como é que isto funcionava, até que leu o livro do Rafael. E o que é que aconteceu? E disse-me que ficou quase convertido, portanto, ainda assim, parece que falta aqui mais um passo. O que é que aconteceu com este meu amigo? Ele sofreu um profundo processo de identificação com o Rom, o que é o personagem principal do romance, o pianista. Uma identificação aqui mais planegativa, portanto, foi mais um fenómeno de projeção das suas próprias manias. E aqui estamos a falar com o que é que ele se identificou, com esta mania da perfeição, do planeamento, de não falhar, de ser rigoroso. Depois deste processo de identificação, na introspeção, e esta introspeção tem vindo a demorar no tempo, porque ele já leu o livro há muito mais de um ano e nós ainda falamos sobre ele, recuperar certas memórias e ver a sua vida à luz da vida deste personagem. Por exemplo, a relação com o pai, que foi uma relação também de educação muito exigente. A própria relação que este meu amigo depois tem ainda hoje com os filhos, que é pautada pela exigência, pela persistência, o vamos sempre tentar, nada é impossível. E depois a relação consigo próprio, que à luz desta exigência, acaba por ser muito complicado e às vezes até paralisante. Portanto, dar um testemunho dos, pelo menos dos momentos principais do processo biblioterapêutico. Identificação, introspeção e catarse. E depois perceber, claro, que através, sem querer aqui dar muitos spoilers, como se diz agora, o descarrilar da vida do Rómulo, acabou por mostrar a este meu amigo, talvez seja ponderado, aliviar alguns traços do seu caráter e viver de forma um bocadinho mais relaxada. Obrigado. Boa tarde. O tempo é bastante exíguo. Tem um relógio enorme e impiedoso. É horrível. Então, eu vou pedir licença, primeiro, para me ater às notas, que eu escrevo, eu não costumo fazer isso, mas hoje vai ser necessário. E também fazer um agradecimento muito rápido, mas que também é necessário, à PEL, a toda a organização do Bucos 2.0, que nos convidou, à Sandra, para essa conversa. Obrigada, PEL. A toda a equipe, há um mundo aqui atrás, vocês nem imaginam. Então, agradeço a cada um de vocês também, por estar aqui e a gente fazer essa conversa. Eu e a Sandra, nós conversamos um pouco antes para tentar alinhar essa conversa. E quando eu soube dessa história, da identificação dela, do amigo dela, desculpe, com o romance, o meu romance, Dor Fantasma, eu fiquei muito contente com aquela sensação de missão cumprida e, embora também, e quem lê o livro vai entender, um bocado preocupado com esse amigo, por essa identificação com o Romulo Castelo, o protagonista do Dor Fantasma, eu espero que ele se recupere logo. Ainda ontem falávamos sobre isso, portanto, eu não sei até o que pode. Mas, eu acho que essa questão de se estabelecer uma conexão, se estabelecer uma ponte, ela é grande parte da importância que eu vejo na literatura e nas outras artes e que teve para mim ao longo de toda a vida. Claro, eu me importo também com a construção narrativa, a escolha das palavras, a composição, tudo isso, com certeza, mas eu acho que o papel que a literatura e as outras artes mais tiveram na minha vida foram o de construir essas conexões de ideias, de sentimentos e foi isso que fez a minha formação intelectual e a minha formação afetiva, acima de tudo. Sempre que eu tenho que pensar em questões sobre literatura de uma forma mais profunda, como essa mesa demanda um pouco de mim, eu penso em mim mais como leitor do que como escritor, na verdade, porque eu sempre fui e sempre serei mais leitor do que escritor. Eu vou ler muito mais livros do que os poucos que eu escrevi, eu vou escrever, com certeza, eu vou passar mais tempo a ler livros do que escrever e mais importante, eu acho, de tudo isso é que são os livros que eu leio, não os que eu escrevo, que me dão mais na vida, que me ensinaram muitas coisas e contribuíram para fazer de mim quem eu sou. então, eu acho que, enfim, não estou sozinho aqui, se eu disser que eu aprendi muito sobre, por exemplo, o que era me apaixonar e quem sou eu como um apaixonado pelos romances, pelos contos de Clarice Lispector, Sara Mago, Pablo Neruda, pelas canções do Chico, do Tom, do Caetano, quadros, do Clint, Magritte, filmes, tudo isso me ensinou o que era isso antes de eu poder viver de fato uma primeira paixão. E em tudo mais da vida sempre foi assim. Então, eu acho isso muito importante, mas é claro, para que isso aconteça, e eu acho que a Sandra falou sobre os três conceitos da terapia dos livros que são importantes, que são introspecção, identificação e catarse, e eu sei que pelo menos dois deles estão intimamente ligados à escrita, a catarse eu fico um pouco em dúvida porque tem um apaziguamento que vem depois e eu ainda não cheguei lá, mas, enfim, talvez um dia chegue escrevendo. Mas esses outros dois com certeza tem, e não só isso, mas com certeza são as características pessoais, as características de vida que eu trago em mim desde criança que me levaram a escrever e a ler. E eu acho que são também as características que elas têm que existir na experiência de leitura. Você falou também, Sandra, sobre uma coisa que eu acho importantíssima, que é esse momento da revelação que você vê nas crianças. E eu acho que é isso que a gente tem que pensar em buscar cada vez mais, na escola, em outros lugares, porque é isso que vai fazer a diferença. Eu acho que a gente já vive num tempo em que está muito claro que ter uma soma de informações vai perder a importância cada vez mais. Todas as informações estão acessíveis a qualquer momento. A inteligência artificial pode dar informação. Os canalhas cultos podem somar informações. E a inteligência artificial, pelo menos, é útil. Os canalhas cultos não são muitos. Mas eu acho que é importante que a gente tenha essa transformação na nossa vida e a gente vai ter que buscar realmente outras maneiras de se relacionar com a leitura. Eu acho que a Sarah Cod falou uma coisa muito importante, entre as várias coisas importantes que ela falou em algumas mesas anteriores, que é se o livro não me for sugerido, como é que eu vou chegar até ele? E sempre que a gente chega até certos livros é porque eles foram sugeridos. Então, de alguma maneira, a gente ouviu falar quem é que entra numa livraria e pega um livro absolutamente desconhecido de que você nunca ouviu falar, não viu referência nenhuma. Então, geralmente, a gente ouviu falar por algum lugar e a terapia dos livros e nas escolas pode ser esse lugar onde a gente ouve falar desses livros. E para conseguir realmente essa identificação. É isso que vai fazer a diferença. Se a gente não ler com isso, também não vai ter nada. Então, só para encerrar um pouco essa primeira parte, eu acredito em poucas coisas, eu não sou exatamente um otimista, mas eu acredito muito nesse esforço e nessa partilha de introspecções eu sei que parece um termo paradoxal, mas eu acredito nisso e de identificações, até porque, conforme eu ouvia a Sandra falar, eu que não conhecia o termo biblioterapia ou terapia dos livros, eu percebi que, na verdade, eu vivi imerso nisso a minha vida toda, porque, para mim, ler sempre foi isso, sempre foi essa formação, sempre foi aprender sobre a vida, aprender sobre as histórias e ver que as histórias são diferentes e eu acho que isso é fundamental para cada pessoa. Sim, eu costumo dizer que quem tem o hábito de ler e de ler por prazer bem enraizado e quem se define como leitor tem sempre essa intuição terapêutica das histórias. Às vezes, nós não conseguimos é muito bem articular porque é que gostamos tanto de ler, porque é que intuímos que aquele livro nos está a fazer bem ou nos está a comover de alguma forma e a biblioterapia o que eu sinto quando dou formação nesta área é que as pessoas sobem alguns degraus na forma como leem e como se relacionam e como passam a relacionar-se com as histórias de forma mais consciente talvez e é isso que acontece nas escolas eu vou muitas escolas devo dizer que foram sobretudo as professoras bibliotecárias e as bibliotecárias portuguesas porque foram sempre mulheres que me convidaram a entrar nas escolas nacionais com atividades biblioterapêuticas isso aconteceu quando voltámos às aulas presenciais ainda durante o tempo da pandemia com aquelas regras ainda todas de cada turma na sua bolha e máscaras no rosto etc e estas professoras quando voltaram a estar presencialmente com os seus alunos perceberam que eles estavam diferentes mais ansiosos mais desfocados emocionalmente desequilibrados até mais isolados mais dependentes dos ecrãs e perguntaram-me porque acompanhavam o meu trabalho perguntaram-me entraram em contato comigo e perguntaram-me Sandra alguma coisa que a biblioterapia possa fazer por estes alunos eu disse sim eventualmente uma atividade de grupo a que eu chamo círculos de biblioterapia e o objetivo destas atividades que eu trabalho turma a turma e antes da atividade tenho uma ferramenta que permita escutar os alunos de cada turma e fazer um perfil daquele grupo e das suas necessidades do que é que os preocupa quais são as suas ansiedades e depois a partir disso faço uma seleção de textos poemas contos pequenas crónicas certos de livros e faço uma leitura em voz alta e a partir daí explotamos um diálogo que tem como objetivo quebrar esse isolamento e também uma certa remitência em dialogar os professores queixaram-se muito disso na altura em que eu comecei estas atividades de que havia alguma dificuldade em acertar diálogos em comunicar em partilhar verbalmente e o grande objetivo destes círculos de biblioterapia é precisamente esse é dialogar mas com regras que eu tenho que explicar no início da atividade nomeadamente treinar a escuta ativa não interromper o outro quando está a falar acolher a opinião do outro sem críticas liminares e as atividades vão decorrendo desta maneira com grande sucesso os alunos gostam muito pedem muito para repetir tenho tido a oportunidade de acompanhar algumas turmas ao longo do tempo mas muito poucas duas ou três portanto são atividades que acontecem muito esporadicamente mas os alunos adoram e o que acontece é que muitas vezes nestas turmas com as quais eu tenho trabalhado ao longo do tempo quando eu volto à escola e vejo os alunos já mais velhos já passou um ano letivo eles foram comprar os livros que eu citei foram informar sobre os autores foram comprar o livro do excerto cujo excerto eu retirei para fazer a atividade e vejo-vos muito comovidos com esta oportunidade para conversar de forma franca num círculo que se quer de respeito acima de tudo saber ouvir acolher o outro e saber discordar respeitando sempre portanto tem sido uma atividade muito rica humanamente muito rica isto nós esgotamos o nosso tempo peço desculpa Rafael porque ainda havia coisas para dizer muito rápido eu vou eu vou desrespeitar isso que é lógico mas é só para enfim fechar um pouquinho duas coisas a primeira é que eu falei sobre estar envolvido com terapia dos livros e talvez quando a gente pensa sobre terapia a gente tem aquela imagem do divã sei que é um pouco antiquada mas qualquer lugar que seja esse lado do divã só para deixar claro que existe talvez esse chamado lado do divã e o lado de quem fica ali vendo a história tomando notas observando e quero deixar claro que o escritor nesses dois lados está obviamente do lado do divã e é só alguém que chama para a junta do divã para compartilhar esses desassossegos e essas perturbações todas e que quiçá essa partilha essas partilhas de ideias fácil nos identificar crista a identificação que você falou em grupo que eu acredito que são muito importantes e que nesse sistema que a gente tem de hoje que a gente vive uma distração permanente enquanto lógica de mercado enquanto política enquanto gestão social alguém já falou de antídoto hoje eu acho que o único antídoto é a gente ter uma introspecção e uma identificação com sorte uma catarse que seja também uma gestão social seja também uma política seja também uma lógica de mercado seja também estimulado porque realmente essas coisas não acontecem espontaneamente e precisam ser estimuladas acho que é isso obrigado obrigado obrigada 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 Obrigada.